oi gente tudo bem hoje eu fui fazer umas comprinhas ó sexta-feira dia de cervejinha mas isso aqui é do maridinho compramos atum quero três gotinhas biscoitinha delicioso pão de hambúrguer não adianta me perguntar preço porque eu não sei preço de nada dois pacotes de pão de hambúrguer molho de tomate 3 azeitonas tubinho tubinho bom isso aqui leite desnatal comida pra mimir coco ralado pra fazer bolo café são bernardo quanto foi o café 6 reais de promoção 3 pacotes margarina hambúrguer 2 caixas torradinha 3 pacotes bisnaguinha olha que bagunça até aqui chocolate diet olha lá azeite azeite vieiro português óleo comum leve mas de leve não tem nada olha isso aqui uuuuuh imalaia imalaia um sal um sal muito bom não sei se é original mas tá dizendo aqui que é da áfrica do sul sal rosa do imalaia vinte e quatro reais morango morango cupi nudes quantos mais aqui? três ou uma coisa certo dois e sessenta e cinco o leite de coco um guaraná doli um guaraná doli um guaraná doli esse guaraná doli é pra fazer massa de pastel de forno quantos rata e pavos são bolo? dois e dezenove aham temperinho balance balance dois é de carne e legumes e essa bolachinha essa bolachinha biscoitinho doce é uma delicia sequilinho muito delicioso é oito de alguma coisa tempero eu comprei um pouquinho só esse orégano porque tem bastante aí alguns suquinhos frisco de laranja frisco de laranja Ana Mariazinha suave pandai CD ó esse aqui é do maridão olha esse aqui passo a quita o desodorante do pegador all spice mais tempero bolachinha bolachinha nesse fit essa de laranja mais tempero chocolate duas caixinhas só dá pra hoje um pepino ai comprei um pepino porque só eu que gosto alho batata batata também conta batata cebola batata doce rapaziada rapaziada tem oito aquela deliciosa bolachinha que eu adoro 90 centavos queijo parmesão ralado banana aqui tem ovo mais chocolate diet esse aqui foi quase 7 vai ter mais umas coisinhas perdidas ai pelo meio aqui tá me vendo? mistura copo ao longo carne moída frango frango dois pacotes de frango amendoizinho japonês e dez desse negocinho aqui ó estique agora é produto de limpeza brilhante brilhante também pó cife pra limpar meu fogão limpar pra lavar louça água sanitária creme dental e os produtinhos perai os produtinhos cabelos de cabelo etc esse aqui que isso não é meu eu não sei nem pra que ser é uma oferta especial não nível men é pra caber esse aqui também mas não sei o que que é esse colgate luminous isso é pra cabelo mas também não sei o que serve nível men e fio dental é é foi só isso hoje um grande beijo pra vocês tá um ótimo fim de semana e fui beijos tchau 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 Obrigado.